Olá pessoal, a graça e a paz de Cristo Jesus a todos vocês. Um excelente dia a todos na presença do nosso Deus. É o que eu desejo a todos os nossos amigos, amigas, irmãos e irmãs que têm acompanhado de segunda a sexta essa série de mensagens devocionais Gotas no Deserto. E que com tanto carinho têm nos apoiado, encorajado, orado por nós, curtido, comentado e compartilhado essas devocionais com seus contatos. Muito obrigado. Eu quero encorajá-los a continuarem fazendo isso, para que essa ferramenta que o Senhor nos deu possa alcançar muitas e muitas vidas para a glória dEle. O texto que trago para a nossa reflexão hoje está em Mateus capítulo 27, versos 17, 21, 22 e 23, que diz assim, Estando, pois, o povo reunido, Pilatos lhes perguntou, Quem vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Verso 21, De novo o governador perguntou, Qual dos dois vocês querem que eu solte? Eles responderam, Barrabás. Pilatos lhes perguntou, Que farei então com Jesus, chamado Cristo? Todos responderam, Que seja crucificado. Pilatos continuou, Que mal ele fez. Porém, eles gritavam cada vez mais, Que seja crucificado. Esse texto nos mostra uma escolha desastrosa do povo judeu. E uma consequência pior ainda. Que foi a destruição de Jerusalém no ano 70, E a dispersão dos judeus por todo o mundo. Tudo isso por causa de uma escolha desastrosa, Que trouxe destruição para essa nação. Enquanto brasileiros, Nós temos uma escolha muito importante a fazer, No próximo dia 30 de outubro, Que é a escolha do presidente da república. E olhando para esse texto, Nós precisamos, Ser despertados, E encorajados, Votarmos de maneira consciente, E sábia. Porque o nosso voto pode abençoar, Ou também colaborar para a destruição da nossa querida nação. Quando vemos esse povo, Votando aqui, Expressando a sua escolha, Vemos que não houve nenhum tipo de reflexão, Nenhum tipo de avaliação, Porque estavam movidos por sentimentos destrutivos. Não queriam avaliar o que era melhor para eles. E quando Pilatos pergunta, Que mal ele fez? Eles não quiseram nem saber de falar que mal Jesus tinha feito. E só gritavam cada vez mais, Que seja crucificado. Não queremos nem saber, Nós queremos votar em Barrabás. Não importa se Barrabás nos roubou, Nos prejudicou com as suas infrações, Com seus delitos. Não importa. Nós queremos ter de novo em nosso meio, Uma pessoa que nos prejudicou, Um ladrão julgado e condenado. Nós queremos de novo esse no nosso meio. Não queremos saber de Jesus. É importante que a gente aprenda com esse texto, E nos posicionemos de maneira sábia, Perante algo tão importante que devemos fazer, Enquanto o povo brasileiro, Que é escolher o presidente da nossa nação. Que esse exemplo possa nos levar a avaliar, E apesar, Na balança da nossa consciência, Os dois lados que estão envolvidos nessas eleições. E que não sejamos românticos, Raivosos e odiosos, Como o povo judeu nos mostra aqui. Uma escolha trágica, Que trouxe resultados, Catastróficos, Para essa nação. Sabedoria, Não é aprender com os nossos próprios erros, É aprender com o erro dos outros. Que o Senhor, Nos abençoe, E nos conceda essa sabedoria, E tenha misericórdia da nossa nação. Um grande abraço, Que Deus abençoe a todos, E até a próxima devocional. Amém.